Olá senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Clube dos Dividendos, Bruno falando com vocês Se você me acompanha todo o santo vídeo, você deve ter percebido que o áudio ficou ainda pior Já nunca foi bacana, é uma das lutas aqui que eu vou construir junto com o canal pós-pandemia Já que eu não estou conseguindo me mover muito durante, assim como ninguém Mas ultimamente ficou pior ainda, então eu estou testando aqui um gravador diferente Esse aqui não dá pausa, então eu vou levar em uma toada só o vídeo Porém eu torço muito que o áudio fique um pouco mais prazeroso, menos terrível Hoje o assunto é CVC, ECTAS comprou uma boa parte das ações Ela subiu a sua composição acionária acima de 5%, apareceu ali em fato relevante E agora é uma nova entrante na composição acionária Bom, fato relevante é esse aqui que vocês estão vendo na tela Então vou tentar colocar para vocês, basicamente ECTAS, administração de fundos e investimentos Mandou lá no dia 17, comprou uma boa quantidade de ações e agora compõe Tem aproximadamente 5,16% de todas as ações ordinárias emitidas da empresa Então muito bem, agora aquela composição acionária que tinha somente a Opportunity com 10,15% Agora vem a ECTAS aqui e vai compor essa composição já já Vai ser atualizada aqui, então mais um grande player na CVC Você que não manja da CVC, basicamente a governança corporativa é a melhor dos mundos Novo mercado, 100% de tag alone, 89% basicamente de free float E agora temos ECTAS e Opportunity no papel Suas dívidas para 2019 e 2020 não são as melhores 2019 ela conseguiu ainda manter tranquilas os probleminhas Porém como o balanço e os dados de 2020 não foram divulgados ainda e atualizados aqui A gente já sabe, eu já espero que 2020 seja um ano tenebroso devido à pandemia Não porque a empresa vinha já sofrendo com concorrência Esses mercados online, essas empresas online de viagens e pacotes Já eram em grande parte boa concorrência Embora ela vinha papando muitas delas ou fazendo parcerias O que amassou de fato a boa vontade dos investidores em comprar CVC É a pandemia, foi a pandemia, está certo? Está sendo a pandemia Pois bem, agora indo para os fundamentos, tem alguns indicadores fundamentalistas Esses defasados, galera, desde o terceiro TRI de 2019 Nem o quarto TRI eu tenho aqui ainda Então eu não vou ficar muito em cima desses indicadores Só um somente, que é o crescimento de receita Então o crescimento de receita ela vinha acima de 20% O que é alto, uma empresa em franco crescimento Sim, estava crescendo as empresas concorrentes Mas ela investia, ela investia em parceria, investia em aquisições, investia em tecnologia Então a CVC estava indo bem, sendo bem administrada Até que problemas não só na parte contábil, mas também pandemia Deu um strike na empresa Então aqui não vou passar por nenhum indicador fundamentalista Simplesmente porque está defasado Dividendo, se você tem curiosidade em saber em um mundo normal Quanto ela estava distribuindo De 2017 para cá, que são próximos os números ali Então nós temos 0,45 em 2017 0,45 centavos em 2017 0,50 centavos em 2018 E 0,44 centavos em 2019 Eu vou colocar, tirar a minha parte aqui da tela Para agora acompanhar o gráfico Então nós temos a performance, agora sim atualizado De junho de 2019 para junho de 2020 A CVC caindo 62% contra o IBOV O seu benchmark caindo 4,74 Então realmente uma má escolha aí No curto prazo CVC, sem dúvida nenhuma Já a análise técnica, ela sobe Depois de um fundo bem cruel aqui em 5,60 por ali Eu tenho esses números para vocês Esses pontos para vocês Então o grande divisor de águas E um dos momentos com maior volume financeiro É essa faixa aqui de R$22,88 De baixo para cima será resistência Como foi aqui duas vezes E o seu suporte, assim como Cielo É o IBO A IBO está em R$13,49 e R$11,38 Então aqui é a faixa do IBO Abaixo do IBO somente R$8 Qual o problema se por um acaso Ela vir abaixo do IBOV? É que vai utilizar o mesmo como resistência Como foi aqui Como foi aqui Como foi aqui E como foi aqui Certo? Então o medo assim de um travamento do valor das ações É justamente abaixo de R$13,50 Fica chato Seria bacana se ela voltasse nessa região Fizesse aqui um belo de um martelo Para quem não sabe o que é martelo Aquele candle que tem caldo a longa Aquele corpinho pequenininho Um martelão aqui seria bacana Certo? E os alvos acima de R$22,88 R$34,87 E R$41,85 R$40,43 Beleza galera? Resumão aqui de um fato relevante sobre a CVC Grande abraço Espero que o áudio esteja pelo menos Assistível entre aspas Assassinando português aqui Tchau, tchau Muito obrigado Se você ficou até o final do conteúdo Eu agradeço a companhia de vocês E eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem Talvez de uma maneira mais dinâmica Os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir E também aprenderem do zero e de graça Com a nossa descrição Vamos lá Para você pesquisar exatamente o ativo Ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal Visite as nossas playlists Aqui é só clicar em playlist Depois você vai ser direcionado a todas elas E aqui você vai encontrar o seu ativo preferido Ou ativo que você quer estudar Unit preferencial ordinária Ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield Ou duelo de ações Onde eu comparo duas ou três, cinco ações até Que vocês pedem para mim nos comentários Passar as playlists Você também pode aprender do zero e de graça Visitando a nossa descrição É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu Você vai encontrar aqui Primeiro ebooks gratuitos E também videoaulas feitas por mim Gratuitas Sendo três principais aqui Também temos as masterclasses E mais relatório e ebook Para você aprender não só análise técnica Mas também um pouquinho de fundamentalista Curt газ formas legislativa E beleza E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.